Aplausos Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Vai 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 Caldeirão Pra ficar maneiro Eu jogo clima lá no Mão pra cima Out de cima Out de cima Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Eu tô de brincadeira Eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade Eu quero Gente liga, chega a noite Vou com tudo e vai Tem sabor de chocolate Sucks Compo quente, tô suado Canta aí, vem! Só o cheiro só Hoje já me faz enlouquecer Vai Globolinho! Gordo de calo, água de coco Pra me fazer Gosto quando me falou Que cada vez eu quero Vai Cada vez eu quero Vai Vem Vem! Vem! Só quem tá no clima Quem tá feliz A mãozinha pra cima Vamos nessa cadeira E agora? Geral 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 Vem! Um, dois, três, quatro Mãos pra cima Foi, pra fica maneiro Eu jogo o clima Mão pra cima, ei! Alto! Lá Alto! Lá Em cima Em cima Em cima, em cima, em cima Alto, cima, alto, cima Alto, cima, alto, cima Em cima, em cima, em cima Oh, oto! Eernaldo!